Então o anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma pedra de moinho e lançou-a no mar. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso projeto que tem como objetivo primordial o ensinamento da poderosa palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez nesta série, nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Com este vídeo nós vamos concluir 320 versículos já estudados. Ficarão restando apenas 84 para estudarmos. Isto significa que nós já atingimos praticamente 80% do livro. Ficarão restando apenas 4 capítulos para concluir o estudo do livro de Apocalipse. E todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no preliste Apocalipse versículo por versículo. Veja como é fácil acessar esse material. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em preliste e procura aqui Apocalipse versículo por versículo. Aí você abre, pronto. Aqui você tem todos os versículos estudados até agora. E todos os slides que eu apresento durante os vídeos ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Veja como também é fácil baixar este material. Você acessa o nosso site, www.icp.com.br. E aqui você sempre vai encontrar os slides da última aula. Em cima, todos os slides. Clica aqui, abre todos os slides na ordem alfabética. Aí você escolhe a aula que você quiser. Todas estão aqui. Clica que automaticamente será feito o download. Eles estão todos em PowerPoint. Significa que você pode mexer nos slides, mudar a cor, mudar a data. Adaptar da forma que fica melhor para você. Eu aconselho você a baixar este material porque ajuda muito no aprendizado. Vamos agora para a leitura dos quatro versículos que nós vamos estudar neste vídeo. Apocalipse capítulo 18, versículos de 21 a 24. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo Assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de harpistas, de músicos, de tocadores de frauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja. E nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina. E nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. Pois os seus mercadores foram os grandes da terra. Porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Como eu faço em todos os vídeos, nós vamos estudar parte por parte dos versículos e sempre a parte estudada. Eu vou destacando, deixando na cor amarela. E é sempre bom lembrar que nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação nós temos duas possibilidades. Interpretar o texto como simbólico ou literal. Tudo vai depender do contexto. Dito isto, vamos para a primeira parte. Então, um anjo forte. Nós já aprendemos muito sobre os anjos, a hierarquia angelical. Aprendemos que os anjos são pessoas espirituais. E nós entendemos por pessoa todo ser que tem as três faculdades da personalidade. O intelecto, a emoção e a vontade. Portanto, não necessariamente precisa ter um corpo físico para ser uma pessoa. Nós somos pessoas humanas. Por isso que nós temos um corpo físico material. Os anjos são pessoas espirituais. Por isso que o corpo do anjo é espiritual. Veja, por exemplo, a pessoa do Espírito Santo. O nome já diz Espírito, mas é um ser pessoal. Isto é muito importante. E a expressão anjo forte está falando da hierarquia dos anjos. Nós não sabemos qual grau, em que local da hierarquia este anjo se encontra. Sabemos que tem uma posição de destaque. Daí o motivo da expressão anjo forte. Vamos em frente. Então, o anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho. Claro que a interpretação aí deve ser simbólica. O que ele está mostrando que uma pedra do tamanho de uma pedra de moinho. Uma pedra enorme. Nós vamos ver onde ele atira esta pedra. E aí nós vamos entender o porquê deste simbolismo. Observe. Então, o anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho. E lançou-a no mar, dizendo. Antes de continuar, você já consegue imaginar. Se lançarmos uma pedra enorme no mar, ela vai afundar repentinamente. Ela vai afundar rapidamente. É isto que quer dizer este simbolismo. E observe agora. Então, o anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho. E lançou-a no mar, dizendo. Assim, com ímpeto, será lançada a Babilônia, a grande cidade. E nunca mais será achada. Percebeu o simbolismo? A cidade, Babilônia, nós já aprendemos. Também deve ser interpretada essa Babilônia de forma simbólica. E o que representa? Aquelas três forças. A religião, comandada pelo falso profeta. Claro, a falsa religião. A política. Os governantes corruptos. Nós já estudamos isso também. Que estarão auxiliando o anticristo. E a economia. A economia também corrupta. A economia cujo Deus é o dinheiro. Estas três forças apoiarão o anticristo. Só que caiu repentinamente o anticristo. E caiu também a Babilônia. No final da grande tribulação. E nunca mais será achada. É o juízo definitivo. Isso nós estudamos nos versículos anteriores. Observe o versículo 22. Em você nunca mais será ouvido o som de artistas, de músicos, de tocadores de frauta e de trombeta. E qual a interpretação? A música é importante. Na sociedade, todos os povos têm as suas músicas, os seus ritmos, a sua cultura musical. Veja que nas igrejas também nós louvamos ao Senhor, nós usamos instrumentos musicais. E com a queda da Babilônia, esta classe não haverá mais, não haverá mais música. Após a condenação, os que forem condenados não terão mais música. Terão planto, se podemos dizer que isto é música. Ranger de dentes. Só isto. Mas a música, como conhecemos hoje, que é utilizada para o lazer, para a diversão, como o mundo a utiliza, não haverá mais. Cessou. Observe a sequência. Em você nunca mais será ouvido o som de artistas, de músicos, de tocadores de frauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja. Cessou também os profissionais da arte, os artífices. Não haverá trabalho após esta condenação. E observe a conclusão do versículo. E nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também está falando de trabalho, de máquinas, de empresas. É desta forma que deve ser interpretado. Ou seja, tudo o que move o mundo em que vivemos, o trabalho, as máquinas, a arte, a música, não haverá mais com a queda da Babilônia. Por isso que aqueles que aceitaram a marca da besta, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, entrarão em desespero. Estarão chorando em plantos, porque cessou tudo. Vamos para o versículo 23. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina. A luz do mundo, ela é artificial. Não é a luz verdadeira. A luz verdadeira é Jesus Cristo. E esta luz que o mundo produz, ela também irá cessar, porque não é verdadeira. Não é eterna. Observe a sequência. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina. E nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. É uma das maiores festas que existem no mundo. O casamento, ela é muito importante. Ele reúne as famílias. Há muita alegria. Mas, com a queda da Babilônia, não haverá mais casamento. Esta festa não haverá mais. Cessou também. Observe a sequência. Pois os seus mercadores foram os grandes da terra. Nós já estudamos sobre esses mercadores. Pessoas com muito dinheiro. Tudo isso já foi estudado. Mas, veja a conclusão. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina. E nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou noiva. Pois os seus mercadores foram os grandes da terra. Porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Feitiçaria envolve a idolatria, a cegueira espiritual, a prostituição, todo tipo de pecado. Que segue a humanidade. Essa seduzão promovida pelo anticristo, pelo falso profeta que receberam forças diretas de Satanás. É a feitiçaria, é a cegueira, a idolatria que leva o homem, que deixa o homem distante de Deus. E nós observamos isso no mundo em que vivemos. O mundo jaz no maligno. O mundo está cego espiritualmente. É isto que significa. E o último versículo, 24. E nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Aí está falando dos mártires, daqueles que foram mortos por amor de Jesus. Por pregarem a palavra de Deus de todas as épocas. O livro de Apocalipse pode ser chamado o livro dos mártires. Este é o cálice do vinho da prostituta. Aquele cálice do vinho que nós aprendemos que estava com a prostituta, significa o sangue dos mártires. E até hoje nós vemos pessoas sendo martirizadas. Mas no período da grande tribulação vai se agravar. Por isso que nós teremos salvação na grande tribulação. Independente de acreditar que Jesus volta antes, no meio ou depois da grande tribulação. Todos os teólogos concordam que haverá sim salvação na grande tribulação. E isto está ocorrendo no final da grande tribulação. Na próxima aula nós já vamos partir para o capítulo 19. Como Apocalipse tem 22 capítulos, nós já estamos chegando no final do livro. Não vai perder as próximas aulas. E continue me ajudando. Utilize esse material para ajudar os novos convertidos, no discipulado. Desta forma você também fará parte do nosso ministério. Que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Música